E aí pessoal, eu sou o Venator e seja bem-vindo ao Covil do Lobo, a garganta ainda em 80%, mas a gente tem que seguir em frente né, mesmo meio fanho assim, até peço desculpas pela qualidade do áudio, mas enfim, hoje eu vou falar de um assunto que me veio à cabeça esses dias, enquanto eu estava andando de motocicleta, retornando de uma atividade, e bem, como vocês puderam observar no título, as suas coisas, elas só importam para você, pode parecer um título sensacionalista, ou amargurado demais, ah meu Deus, você é muito triste, você não é social, bom, deixa eu explicar para você o ponto de vista correto acerca dessa afirmação, para tanto, preciso mais uma vez contar uma história que aconteceu comigo, óbvio, e o que me motivou e o que baliza esse vídeo, bom, o pessoal mais antigo aqui no canal, você lembra que, acho que é uns dois anos, dois anos e meio atrás, eu falei sobre o meu livro de anotações, na realidade assim, eu tenho diversos desses pequenos livros, que na realidade são aquelas agendas, e que eu não uso como agenda, eu usava para escrever pensamentos e tal, mesmo porque isso era dado como brinde né, então eu usava para escrever meus pensamentos, eu tenho uma de letras de música, eu tenho um em que eu fiz, eu não posso falar livro, vai, seria muito pretensão da minha parte, muito artístico, muito, enfim, mas enfim, eu escrevi algo que se parecesse com um livro né, ou seja, bastante páginas, histórias e tudo mais, e é interessante que eu em época separei os capítulos, e esses capítulos, eles poderiam ser lidos em separado, então você poderia ler o livro, o pseudolivro inteiro, e você iria entender a história completa, aquilo que eu propus a escrever, ou você poderia ler somente uma passagem, um bloco ou um capítulo inteiro, que também faria sentido dentro do ponto de vista daquele tema que foi abordado, mas todos juntos formavam ali uma história, é realmente, para poder construir isso tudo, deu um trabalhinho né, eu tive que criar uma estrutura lógica para poder, enfim, ir preenchendo, criando, etc. Tinha uma pessoa que, muito próxima, um familiar meu e tudo mais, que era muito, assim, muito bem visto pela família, e sabe aquela pessoa que é bem rebuscada, que é bem, como é que eu vou falar para vocês, cara, o cara é inteligente, o cara ele é chique né, vamos dizer assim, no popular né, a pessoa fala muito bem, tem assim, uma bagagem de conhecimento e experiência da vida, e enfim, de diversos temas, gigantesca, o cara é um artista, assim claro, não da forma como vocês possam imaginar que é um artista, mas ele trabalha, enfim, eu não posso dar muita dica do que é o trabalho dele né, mas enfim, e em um certo período eu fui convidado para passar um tempo na casa dele, etc, e eu fiquei absolutamente lisonjeado, porque é uma pessoa que era considerada intelectual, muito poderosa em seus argumentos, em suas falas, em seus textos, em suas linhas de raciocínio né, no captar das coisas, e o próximo, muito novo, olhava de baixo para cima né, como se eu estivesse ali bem, 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 bem abaixo dele, e naturalmente dentro desses ditames aqui, super citados, de fato eu estava, porque eu era uma pessoa muito nova, então, eu ficava ali próximo dele, e vendo, muito tímido, e eu escrevia muito né, porque eu ia para a janela, ele morava em um prédio pequeno assim, onde também ali era, numa sala ali ao lado era o seu escritório, então, trabalho e casa era colado ali, etc, para ele era muito interessante, ele sempre foi muito minimalista, apesar de uma pessoa muito rebuscada, mas ele era muito assim, de não ter equipamentos, coisas exorbitantes. E eu ia sempre para a janela, porque a visão que eu tinha dali, em relação à Brasília, Brasília, estamos falando de Brasília aqui, era muito bonita assim né, eu ficava observando isso, me dava ares para eu continuar escrevendo, esse meu pseudolivro, era acompanhado de um pequeno livreto de apoio, em que eu ia construindo as coisas no apoio, e passando claro, na caneta manualmente, tudo aquilo que eu ia criando, à medida que eu ia desenvolvendo ali, esses blocos, temas, e acoplando a história ao contexto principal do meu livro. Eu via ele falando com uma notável admiração aos escritores e a pessoas, o jeito que ele falava, sabe a pessoa que você fala, você fica até com medo de abrir a boca perto dele assim, porque é uma pessoa extremamente intelectualizada. Eu não sei se é um clichê, se é um padrão, mas as pessoas extremamente intelectualizadas tendem, em sua maioria, a serem também extremamente arrogantes e prepotentes. Entretanto, essa pessoa veio me convidar para passar uns dias na casa dele, era um parente próximo. Então você abre uma prerrogativa, nesse caso, meio que você ignora esse passo, porque é um parente, e quando você, assim, tem uma situação dessa, diante de seus olhos, aquilo acontecendo, você acaba ficando muito confortável para poder abordar certos temas e, enfim, a minha agenda e a minha história, o meu livro eu nunca expus, nem falei nada para ninguém. Só que à medida que ia passando, que ia conversando, que eu ia vendo aquilo acontecer, eu me sentia mais confortável em... Putz, e se eu chegar nele e mostrar aqui um pedaço, o que ele vai achar? Naturalmente você tem uma cabeça muito nova, muito jovem, e ao mesmo tempo tem uma concepção muito romantizada acerca da vida, imaginando que, vírgula, por ser parente, vírgula, por ser uma pessoa que, né, a pessoa ali está vendo que você é fã dela, ela vai ponderar nas palavras se ela não gostar do que ela vê, do livro que você vai mostrar, ou do pedaço, enfim. Porque hoje eu, eu sou assim. Se uma pessoa vem até mim, me mostra algo, e esse algo não me agrada, ou não entra num senso comum, ou enfim. Mas a pessoa veio para me mostrar, então eu não vou fazer essa desfeita como a gente a gente fala aí no popular, né, eu não vou desmerecer aquilo. Quem sou eu, a palmatória do mundo, para poder pichar, apontar, ou seja, acusar, julgar e condenar num sopro só? Não. Mas não foi isso que aconteceu. Me lembro bem que ele tinha tomado banho, veio com seu roupão, foi até o quarto dele lá, tocou de roupa pra... Estava reclamando da televisão, porque a televisão era... Enfim, ela não sintonizava bem os canais lá e tal. Perguntou se eu conseguia até mexer naquilo direito, a sala bem bonitinha, bem arrumadinha. Aí eu falei, então, fulano, né, eu queria te mostrar aqui o que eu venho escrevendo. Aspas. Se fosse hoje em dia, pela expressão corporal, ó, dando um antimetaforando aqui, mas eu já iria sacar e iria retroceder. Eu falei, não, faz o seguinte, deixa eu terminar de escrever, acabei de lembrar um negócio aqui, depois eu te mostro, aí eu ia desconversar e ia passar. Mas eu não percebi porque eu tinha essa máscara, essa ilusão da consideração, da família, do meu Deus, não estou dizendo que é regra também, porque é família, o cara vai te desconsiderar, ou que é regra, o cara se intelectualizar, ele ser idiota, ele ser, enfim... E aí eu tive que explicar o contexto desse livro, porque quando você fosse abrir a primeira página do livro e ia ter escrito isso, ou seja, você pode pular passo a passo, ou você pode ler sequencial, ou pode ver um bloco, ou pode ver um grupo que era bem separado. Na minha cabeça, se eu fosse editar e, sei lá, né, pensar os livros, fazer, eu ia separar os capítulos por cores distintas, né, por tons distintos ali de cinzas escurecendo e clareando, pra separar blocos e dentro dos blocos existiriam desenhos nas bordas separados pra cada capítulo e pra cada passagem ali, pra poder separar bem, pra você não precisar de ficar buscando assim, sabe? Ou você ler inteiro pra poder fechar aquilo tudo, então... Coisa que, não, eu não vou falar sobre esse livro no canal, nem nada, só ilustrando o nosso tema aqui, tá bom? Então eu expliquei e, assim, mais uma vez, né, observando de fora, com a experiência que eu tenho hoje, a cara de... Nossa, meu Deus, eu vou ter que ouvir isso aqui mesmo. Foi absolutamente decepcionante a reação dessa pessoa. Porque em época, também, além de tudo, eu não tinha maturidade para encarar devidamente certas respostas. Que mesmo hoje em dia, mesmo que uma pessoa venha e me responda com tamanha rigidez, vamos falar assim, porque ele não foi mal educado, eu iria ter uma resposta tátil, né, uma resposta mental diferente, a minha reação seria absolutamente diferente. Eu também não gosto de ficar levando pra piadinha, pra graça, nem pra nada, não. Mas quando eu mostrei, ele, não, não, lê pra mim aí porque a sua letra não é muito legal. Mas aí, tudo bem, é de fato, a minha letra não é muito interessante. Bom, eu falei assim, eu vou ler um capítulo de algo pra você entender e tal. Aí ele, parado olhando, enquanto eu ia falando, a pessoa já sai pra pegar um chá, e eu andando atrás e falando, assim, e ele, sabe, a ver navios, assim, aí, quando eu terminei, ele pôs um chá na mão, me lembro bem, um chá que ele estava preparando, aquele modelo ritualístico de chá que você coloca, a infusão na água, bem chique. Ele olhou na minha cara e falou assim, sinceramente? Aí eu, sim, quase que falei o nome, nossa. Ele disse assim, espero que você não fique chateado, porque eu gosto muito de você. Eu falei, pois não, eu também gosto de você e tal. Eu estava esperando a madeirada que veio. Ele disse assim, as suas coisas, elas só dizem respeito a você. Cara, não é que a gente está esperando uma passada de mão na cabeça, um agradinho, não. Mas pelo menos o respeito àquela consideração aplicada, a vergonha, porque você não é um nada, você é um jovem. E o cara, putz, bem mais velho, viajou o mundo, o cara é um artista poderoso. O mínimo que se espera é uma reação... Respeitosa por parte dessa pessoa para com você, eu olhei para a cara dele, sem reação, sem saber o que fazer. Porque eu estava na casa dele e, de repente, eu não sabia como assimilar toda essa informação justamente em razão da minha idade. Isso é muito novo e tal. E como aquilo iria se desenrolar dali em diante, porque é entendido que ficou o clima ruim e que o cristal foi quebrado, entende? Por mais que seja uma bobeira, mas a forma dita, a forma usada para aplicar essa sentença é muito árdua. A pessoa poderia ter dito a mesma coisa, de uma forma diferente, em razão do respeito à consideração a mim aplicada para ele. Mas não. Rente ao solo, afiado como uma navalha, sem mudar a expressão corporal. Pegou umas rosquinhas ali, foi caminhando como se eu não tivesse dito nada e ele não tivesse dito nada. Sentou no sofazinho lá, de três lugares, e falou assim... Você pode arrumar ali para mim a televisão? E eu com o livro na mão, assim, os dois. Parecendo que tinha tomado um tiro de canhão. Mais do que rapidamente, ativado pelo instinto do... Lembre-se, você está sozinho, porque mais uma vez você fez isso. Tomem cuidado, não apele, não demonstre nada. Eu, pois não, deixa eu arrumar aqui para você. Aí fui lá, tentei sintonizar a televisão o máximo possível. Ali e tal. Se não me engano, estava na Rede Manchete. Acho que era na Rede Manchete. Tribuna, não sei o que, era o jornal, acho. Um negócio assim da Rede Manchete, enfim. Não sei o que eu botei na televisão. Então, falando, eu vou continuar ali. Escrevendo, eu vou tomar um pouco desse chá. Ele estava lá. Está bom, ele está bom. Eu tentei ser bastante... Frio... Em não deixar... E não expor... Que eu estava absolutamente destruído, porque... Não pela crítica, mas pela consideração. Muitas vezes você não... Não é atingido por um lado, mas é por outro, né? Muito novo também. É... Seus problemas só dizem respeito a você. Ele desconsiderou todo o enredo, toda a história. Jogou para um ponto absolutamente raso. Cortou pela raiz, se ignorou tudo. A resposta, só para poder finalizar essa história, mais categórica a esse incidente. Foi eu simplesmente... No outro dia ir embora. A reação de não surpresa dele... Quando eu disse no outro dia que eu precisava de ir embora, porque eu tinha outras coisas para fazer. Parar a não sei quem em outro lugar e tal. Foi uma reação absolutamente esperada. Digna de quem sabia o que fez. Sabia a reação. E é isso mesmo, ok. A gente assume... Em momentos como esse... Uma experiência gigantesca... Do quão... Rígido pode ser... Sem dar um tapa. Sem levar a voz. Sem falar um palavrão. A mente humana. O homem. Levando para a nossa realidade aqui. Sendo um pouquinho mais frio também. Cético quanto a... Diversos fatores. É claro... É frio em outros. De fato... Apesar do erro abissal que ele cometeu... E vamos combinar... Ele não era... Tão... Mas... Tão poderoso assim como eu imaginava. Afinal... O erro foi... Graço. Nesse caso. Incisivo. Algo que eu tenho certeza que um ser humano... Que tenha um comportamento minimamente aceitável... Diante a... Sua família e uma pessoa que te considera... Teria. Logo... Olhando... Pelo lado mais frio... Acredito que... De fato... Ignorando o livro... Ignorando a história... Ignorando tudo... Esquece tudo... Porque aquilo era um livro e não era eu. Claro que parte da minha história estava ali... Mas não era eu. Eu, eu. De fato... Os seus problemas só dizem respeito a você. É uma descarga emocional interessante... O desabafo para com o outrem? É. Nós fomos condicionados em nossa sociedade... A aceitar... E... Claro... Também... Cometer esse tipo de atitude. Você sente a necessidade... Quase fisiológica... De ter que contar... Um problema... Uma tragédia... O famoso desabafar. Isso é uma falta grave... Oriunda de você... Porque... Te falta... Ainda... A capacidade... De conseguir digerir... Assimilar... Ignorar... Aquele problema... Ou esse fato... Ou ocorrido... Ou seja lá o que aconteceu... Então... É... As pessoas vivem de muletas... Como essa muleta... E você tem que contar... Os seus problemas para os outros... Não foi isso que aconteceu com o livro... Com essa pessoa... Com nada... Aquilo lá era uma história... Contada por meio... De alegorias... E tem ali pontos da minha vida... E parará... Mas o foco não é esse... Eu estou usando de exemplo... Esse conto... Só para ilustrar aqui... Esse nosso papo... E perceba que de fato... É uma falha... Muito grande... A co-dependência psíquica... De outrem... Reforçando... Aquele lapso cultural... Vamos dizer assim... De que o ser humano... Ele... Depende... Física... E mentalmente... De outra pessoa... Transformando assim... Guerreiros... Em... Nossa... Flocos de neve... Seria uma expressão... Não... Flocos de neve é muito pesado... Né... Guerreiros... Em... Rapazes... Fracos... Nedrosos... E adormecidos... É... Essa é a palavra mais adequada... Para essa situação... Hoje de fora... Vendo esse comportamento... Eu poderia falar aqui... Com um absoluto... Masoquismo... De que isso me é positivo... E me foi... Mas como em outros episódios... Do Covil... Eu... Venator... Gosto de frisar que... Você pode criar uma cultura... De aprendizado... E ensino... Tão robusta... Que faça a pessoa... Aprender... Sem precisar de sofrer... Mas tudo isso vem... Lá do berço... Para isso funcionar... Deve ter sido feita... Deve ter sido feita... Uma excepcional criação... Doutrinando a pessoa... A... Ouvir mais... Aprender... Com o ensinamento... Com o ensinamento... Teórico... E não o prático... Justamente em razão da cultura nos trazer... Que somente a prática... A vida à rua... O frio e o vento... Trazem a real... Sensação... De vida... As pessoas... Ignoram os sentidos... Ignoram... Quaisquer... Sinal... Ensinamento... História... Referência... Traço... Canto... Poesia... Música... E metem... Os peitos... Em qualquer cerca... De arame farpado... Ou na primeira cerca... Que eles encontram... Aí na frente... Para depois de se espinhar... Falar... Opa... Aprendi... Se eu meter o peito na cerca... De fato... Eu vou me espetar... Eu vou me machucar... Vai sair sangue... Pode infeccionar... Eu posso ter problemas graves com isso... Em razão dessa criação... Torpe e errada... Que nós... Temos esse comportamento... Carente... Acoplado... Preso... Que nos torna... Reféns de nós... E de outros... Nos formando a sociedade então... Em... Um grande tecido... Um grande tecido... Emaranhado... Mas o problema é que esse tecido... Não é amarrado nas pontas... Então... À medida que ele se emaranha em uma ponta... Ele se desfaz em outra... Gerando um loop de carência... Loucura... Insegurança... E medo... Entenda que de fato... De fato... Você não precisa... Expor... Vamos dizer assim... Seus problemas para os outros... Seus problemas de fato... Só diz respeito a você... Você precisa expor... Seus problemas para você mesmo... E assumir que... Precisa resolvê-los... Esparecer... Desabafar... É uma ação do corpo... E uma fuga da alma... Sim... A fuga da alma... A sensação de liberdade... Pós... Desabafar com o seu amigo... Com a sua mãe... Com o seu pai... Não estou dizendo que isso... Não deve ser feito... Deve ser feito... Até o momento em que você... Conseguir se livrar... Desses grilhões... Se tornar independente... Conseguir voar... Com as suas próprias asas... Então... Tenha em mente o seguinte... Sempre que você tiver um problema... E você precisar de outro... Para resolvê-lo... Naturalmente... Eu não estou falando de problemas... De cunho psiquiátrico pesado... De cunho... Físico... Material... Etc... Só falando das... Pequenas frivolidades... Diárias... Até problemas mais... Complexos... Que não envolvam... É claro... A ajuda de um profissional na área... E compreenda que... Ao libertar o problema... Você não está se livrando dele... Está apenas colocando... Mais um grilhão... Com mais uma bola de ferro... Nos seus pés... Que estará limitando... Ainda mais... O voo... Com as suas próprias asas... Eu sou o Venator... E esse foi o Covil do Lobo... Eu sou o Venator... Legenda Adriana Zanotto